As mulheres pensam como uma impensada roseira, que pensa rosas. Pensam de espinho para espinho, param de nó em nó. As mulheres dão folhas, recebem um orvalho inocente. Depois sua boca abre-se, verão, o atono, a onda dolorosa e ardente. Das semanas passam por cima, as mulheres cantam na sua alegria terrena. São altas roseiras de mulheres, inclinadas como sinos, como violinos dentro do som. Essas mulheres tornam feliz e extensa a morte na terra. Elas cantam a eternidade. Cantam o sangue de uma Europa exaltada.